Fala pessoal, tudo bem? Vamos a artigo sugerido por Lorde Carlos e narrado por Marinaldo Nogueira. Rede vai ceder máquinas de cartões grátis. Vamos à matéria aqui de InfoMoney, trazendo informações sobre essa questão. Rede disponibiliza maquininha adicional gratuitamente para varejistas. Vamos descer aqui e ver a matéria na íntegra. A rede Braço de Máquinas de Cartões do Itaú Unibanco vai disponibilizar máquinas adicionais gratuitas por 60 dias aos seus clientes. No período, não será necessário pagar pela compra ou aluguel das máquinas extras. Segundo a empresa, a medida visa diminuir os impactos causados pela febre de urã no setor varejista e apoiar os comerciantes diante desse aumento da demanda por entregas. Isso incentivou o pedido de muitas máquinas de cartões, na verdade. A rede ainda ressalta o compromisso de liquidar a custo zero os recebíveis das vendas no crédito à vista. Para autônomos, microempreendedores, pequenas e médias empresas e nesse mês a empresa prevê pagar cerca de 5 bilhões aos varejistas que usufruírem deste benefício. Temos um parênteses aqui para o CEO da empresa, o presidente. Essa é a hora de trabalhar em duas frentes. Garantir a continuidade do apoio aos varejistas que concentram vendas presenciais e suportar a migração das vendas para o varejo digital, em especial nas operações de delivery. Por isso, eles seguem trabalhando para que os clientes deles sejam pessoa física ou empresa, sintam-se amparados nesse momento que é desafiador. Falou aí o presidente Marcos Magalhães da rede. Vamos ao site para ver o que eles estão oferecendo. Temos aqui uma mensagem dizendo que nesse momento difícil onde é preciso se proteger sem se descuidar do próprio negócio. A rede comunica novas condições. Ponto 1 aqui. Para equilibrar seu fluxo de caixa, a empresa vai repassar as vendas no crédito à vista em 2 dias em qualquer banco e sem taxa de antecipação. Ponto 1 aí. Ponto 2 de incentivo. Você pode solicitar até 3 máquinas de cartões adicionais sem pagar aluguel por 60 dias. Você tem que entender que esse aluguel adicional aqui é pelas máquinas adicionais. Eu creio eu que a primeira você vai pagar aluguel. Após 60 dias, o aluguel é de R$39,00 por maquininha e será cobrado normalmente. Ponto 3. Para dar um respiro, não se preocupe com o faturamento mínimo que acordamos. Nós garantimos as melhores condições do seu contrato até 31 de maio, independente do volume de vendas realizadas. Ou seja, se você não bateu a meta, pelo que eu estou entendendo aqui, eles vão dar um fôlego aí para você. A gente tem aqui informações de que eles estão abertos a atendimento em todos os canais digitais deles. Dá preferência ao meio digital por conta dessa questão do confinamento. Então, se você precisar falar com eles, busque atendimento pelos meios digitais. Você poderá ter informações sobre antecipação de recebíveis, solicitação de bobinas, acompanhamento de entregas das suas máquinas, cancelamento de vendas, informações sobre planos e taxas e relatórios de vendas e recebimentos detalhados. Pessoal, é isso. A rede vindo aí mostrar para o mercado que ela não quer perder cliente e ela ainda quer ajudar você que está num momento difícil aí de repente poder ter mais máquinas de cartões. É importante enfatizar aqui que muitas pessoas que têm comércio físico, muitos deles não têm máquina com chip, com plano de dados próprio. Então, nesse momento, as pessoas que fazem vendas precisam de ter as máquinas móveis para poder levar aí o produto, entregar e receber na casa do cliente. Então, por isso, a rede vem sinalizando aí esse ponto bastante importante aí que eu acho que vai ajudar muita gente. Vou deixar o site da rede na descrição aí para você. Acesse userede.com.br para você poder entender se essa oferta que a empresa está fazendo aqui vai ajudar o seu negócio. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Peço que dê um joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder notificações. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau!